Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial, finalmente, já não foi um tutorial, eu fui ver e já não foi um tutorial, tipo há 3 ou 4 meses, como é que é possível? Mas pronto, houve bastantes pessoas a pedirem para eu fazer este tutorial que eu usei, se não estou em erro, no meu vídeo de batons líquidos mate, que é este tipo smokey eye, super simples, parece muito mais complicado do que este é, super super simples, que é rosado com tipo um dourado champanhe metalizado, como sombra principal e um lábio no outro rosa, eu usei este look nesse vídeo de batons líquidos mate e houve muita gente a pedir-me para fazer tutorial do look, podem, obviamente, são sombras fáceis de encontrar, coisas parecidas, tem aqui sombras que são um bocado mais complicadas de arranjar que eu utilizei, mas podem utilizar coisas parecidas porque são sombras que podem arranjar literalmente estes tons em qualquer marca barata ou cara de vossa preferência. E portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelo rosto, não era, eu não sei se era esta a base que eu estava a usar naquele vídeo, sou sincera, mas em termos de rosto, vá, vamos tentar fazer o mais parecido possível, no entanto, conta mais aos olhos. Hoje eu vou usar, não tenho a certeza realmente de ser isto que eu estava a usar, mas hoje eu vou usar a Power Fabric Foundation da Giorgio Armani e este é o tom número 2. De seguida vamos passar para corretor e, embora eu não tenha a certeza qual é a que era a base que eu tinha no vídeo, eu sei que os meus produtos de rosto eram estes porque têm sido os que eu tenho utilizado mais constantemente e sei de certeza que estes eram os que eu estava a usar. Como corretor vou usar o da Tarte, o Shape Tape, vou só aplicar um bocadinho porque isto é super poderoso e eu ultimamente até ando com bastante descoleração, baixo dos olhos, que é uma coisa que eu nunca tive. E por isso é que estou a usar um bocadinho mais do que o meu costume, mas pronto, também não é preciso muito porque este é mesmo daqueles produtos que tapa tudo, a sério, se vocês querem um corretor que seja completamente full coverage, isto é do melhor que por aí anda, é mesmo muito bom. E eu agora comprei um que supostamente é a imitação, que é um da Makeup Revolution, que é o Conceal & Define da Makeup Revolution. Isto é suposto ser um dupe para o da Tarte, o Shape Tape e, embora já hajam muitos vídeos aí no mundo do YouTube a compará-los aos dois, se vocês gostavam que eu fizesse um vídeo a comparar um e o outro, digam, eu terei todo o gosto em fazer. Eu comprei o mesmo com o intuito de ver se realmente eram assim tão parecidos ou não, porque o da Tarte é mesmo muito caro e se este fosse assim tão parecido era uma boa opção. Para fixar debaixo dos olhos eu usei a minha palette da Hourglass e eu tenho usado constantemente e queria aproveitar para pô-la num tutorial porque houve quem me pedisse para eu pô-la num tutorial, porque desde que eu a comprei eu falei dela mas nunca a usei em câmera, portanto é uma boa oportunidade para o fazer. Eu para fixar debaixo dos olhos normalmente gosto de misturar este tom do meio, é muito purpurinado, é tipo iluminador daqueles dos cantos altos do rosto, estes dois são tipo uns pós-fixadores com uma ligeira luminosidade. O que é que eu faço? Eu costumo misturar os dois, vou mais para o claro do que para o escuro, porque o escuro se eu usar sozinha fica muito escuro para mim, mas misturar os dois, fico com a zona debaixo dos olhos fixada, macia, não fica muito seca e fica tipo com uma luminosidadezinha não oleosa, se é que me entendem, e é isso que eu vou fazer. Agora que isto já está fixo, vou fixar o resto do meu rosto inteiro, porque eu tenho a pele bastante oleosa, embora esta base seja bastante mate, eu fixo sempre o meu rosto e portanto eu vou usar o meu pincelinho da Aquarode, eu realmente menciono pincéis, mas estes da Aquarode são tipo os meus babies, e vou fixar o resto do meu rosto com o Urban Decay de Velvetizer, que é um pó translúcido solto que deixa os pós completamente invisíveis e eu adoro o acabamento que ele dá no rosto, portanto, normalmente, ultimamente, vá, eu não tenho variado muito em termos de pote, tenho sido, pretty much, só este. Quanto melhor fixarem a base, mais facilmente se vão espalhar todos os pós que vocês aplicarem por cima. pó sobre pó, estou certa a dizer isto, mas pronto, pó sobre pó espalha sempre muito melhor do que pó sobre algo pecajoso, tipo a base, portanto, fixar a base, principalmente nesta zona, mesmo com a pele seca, se quiserem fixar, centrem-se principalmente nesta zona, assim, onde vão pôr produtos em pó, para eles espalharem muito bem e um bocadinho na zona T, e eu, pronto, sou uma exceção, porque eu fixo tudo. E, já que estamos numa de rosto, vou utilizar o bronzer desta palete, que é um bronzer que eu já tenho o individual. Estão a ver uma pijama? Love it! Eu já tenho o individual, portanto, é o Light Bronze da Hourglass, que eu tenho individual, vou utilizar este bronzer como bronzer no meu rosto, que eu sempre, nos mesmos sítios, quem já viu os vídeos aqui há algum tempo sabe, eu ponho sempre aqui um bocadinho na zona das maçãs do rosto, para cima, um bocadinho aqui na testa, junto à raiz do cabelo, e um bocadinho aqui por baixo das maçãs do maxilar, quais maçãs? Do maxilar, para estruturar. É aquele trecho imaginário, se bem que depende muito do rosto, obviamente, mas pronto, normalmente é isso que eu faço e é isso que vou fazer. E, por fim, para finalizar o rosto como blush, vou utilizar também desta palete. Vou utilizar este aqui do meio, que é o que eu prefiro. Este rosa fica um bocadinho crazy às vezes, principalmente por eu estar tão claro, ele fica muito crazy. Se eu misturá-los os dois fica bem, mas eu prefiro usar este sozinho, portanto, eu vou utilizar este. E depois, com o meu iluminador de topo das maçãs do rosto, vou utilizar o do meio, que é o purpurinado super reflectivo, e vou fixar o meu rosto. Vou fixar com o meu spray fixador favorito do momento, que já está quase a acabar, literalmente aqui, é o Optimist Spray, e é super barato. Este é o do Millennial Make It Last Setting Spray, 16 horas, e realmente ele faz com que a nossa maquilhagem dure imenso tempo. Portanto, vou fixar todo o meu rosto, e antes de saltar para perto de vocês e fazer os olhos, vou fazer as minhas sobrancelhas muito rapidamente, porque é um processo demorado, como vocês já sabem, é desse lado. E para isso, vou utilizar única e exclusivamente o meu Precisely My Brow Pencil da Benefit e o meu Tom No. 3. Vou fazer isso muito rápido, porque ninguém tem tempo a ver-me fazer as sobrancelhas, honestamente. E vou passar para mais perto, para falar-nos dos olhos. Olha então, vamos começar os olhos. É assim, a sombra estrela que eu usei é uma sombra de edição limitada. No entanto, é uma sombra que podemos arranjar um substituto de qualquer marca, na boa. Tem que ser extremamente metalizada e tem que ser champanhe. Eu, a sombra principal da pálpebra, era um champanhe bem forte. E champanhe durado, vá, assim um mix. E eu, para ficar tão intensa, óbvio que isto já é uma sombra bastante intensa, mas eu, para ficar bastante intensa, molhei a sombra com fixe plus. E ela ficou com aquele aspecto extremamente metalizado. No entanto, podem comprar qualquer tipo de sombra, tanto da Makeup Kid, como da NABLA, como da MAC, sei lá, tem mil escolhas. Tem que ser assim uma cor deste género, ok? Tipo champanhe durado. Tipo assim, pronto. Esta foi a sombra que eu utilizei e que vou utilizar aqui no tutorial, porque pronto. Já agora eu queria utilizar a palette. Esta é a palette da Dose of Colors com a Katie, com a Desi. Mas pronto, é como vos digo, desde que seja assim uma cor deste género, e molhem, e seja extremamente metalizada, podem utilizar e vai dar o mesmo efeito. Dourado, champanhe, todas as marcas têm. Pronto. Isto só para clarificar essa parte. Vou começar por aplicar primer de sombras. E neste aspecto não há surpresas, o meu primer de sombras é sempre o mesmo. E este está mesmo a acabar. Portanto, eu tenho que ir a uma Sephora, comprar um novo, urgentemente, porque eu não vivo sem isto. Vou utilizar o meu Nars, Smudge Proof, as Shadow Base, e vou pôr nas duas pálpebras, como sempre. Porque este primer é realmente a única coisa que funciona a longo prazo com as minhas pálpebras extremamente oleosas. É que realmente, tipo, não há mais nada que funcione assim. Vou fixar um bocadinho, porque apesar da sombra estrela ser uma daquelas que até convém estar com as pálpebras meio pegajosas para ela agarrar melhor, eu vou usar o Fix Plus, portanto não preciso propriamente disso. No entanto, eu tento só pôr um bocadinho de... não puxo pó translúcido, este é um pincel que está cheio de pó translúcido ainda de eu já o ter utilizado. E passo só aqui um bocadinho na parte da arcada, para fixar um bocadinho, para depois a sombra que eu aplicar na arcada e aqui no canto externo, que vão ser em pó, espalharem melhor, porque se estivermos com o olho muito pegajoso, pode ficar manchado. Quer dizer, facilita um bocadinho o nosso trabalho neste aspecto. Ora bem, então, como sombra que eu apliquei aqui, era um rosa bem, bem forte. E esse rosa que eu apliquei, por acaso, não o trouxe. Dei-me um segundo. A sombra que eu utilizei era uma sombra da MAC. E esta é a sombra individual. Eu tenho a fora de uma Z-Palette, porque eu neste momento a minha Z-Palette está cheia. Esta é uma sombra rosa, rosa, rosa. Mas podem usar, por exemplo, um blush que seja assim super rosa. E este é o Tom Bright Pink. E eu vou pegar num pincel que seja tipo fofinho, mas eu gosto, por exemplo, deste do Zoeva, que é o Lux Petite Crease, que é tipo o pincel básico fofinho, mas um bocadinho mais bicudo. Dá-me um bocadinho mais precisão. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar nas arcadas, até com alguma intensidade, vá. Com rosa. Eu quero que se veja bastante. Depois de aplicar o rosa, eu peguei numa sombra, que vocês podem pegar de qualquer marca também. Isto, há sempre mil opções. Eu peguei nesta sombra da make-up, da make-up, da Too Faced, este bordeaux aqui, que é tipo um castanho de tijolo, quente, tipo com um subtom avermelhado. E eu queria que fosse um castanho, mas que não queria que fosse tipo um castanho frio. Eu queria que fosse um castanho a puxar tipo postos para a família dos vermelhos e dos rosas, etc. Apliquei aqui no canto externo. Isto é o meu look típico, fácil, não é? Vocês já sabem, uma sombra na arcada, uma sombra no canto externo. E depois uma sombra, assim, estrela em toda a pálpebra. É um look muito, muito simples, que qualquer pessoa consegue recriar isto que não tem. Não tem grande ciência. Super simples. Isto é tudo uma questão de escolha de cores. É mais por aí. Se escolhamos as cores certas, a coisa fica logo. Parece que foi logo super elaborado, mas tipo, foi feito num instante. E não dá trabalho nenhum. Ver imensos. E agora, a parte de cima é very simple. É só irmos a tal sombra. Neste caso, eu vou usar esta da Doce of Colors. Este dourado de champanhe. Molhado. Esta sombra é suposto-se usar-se com os dedos mesmo, ok? É como elas próprias dizem, para se usar, mas com o dedo molhado. Portanto, em vez de irmos com o pincel, irmos mesmo com o dedo, com o dedo molhado. E eu vou aplicar, em vez de aplicar o Fix Plus, vou com o da Milani, porque é o que está aqui mais à mão. E na verdade, embora o Fix Plus seja assim o mais, vá, adequado para este tipo de coisas, qualquer spray funciona. Estou a ver que fica logo outra coisa. E agora, vou aplicar na pálpebra. E é logo, tipo, uma cena super intensa. É qualquer coisa. Agora, vou voltar. Isto está assim um bocado crazy, como é óbvio. Vou voltar ao pincel achatado. E vou unir o bordô com este dourado, porque senão vai ficar assim uma linha muito esquisita. Então agora, unimos aqui estes dois senhoras, para fazermos o degradê de uma cor para a outra. Como é óbvio. Isto convém sempre fazerem, seja qual for a cor. Mas especificamente, quando forem assim tons, sombras, digo, que sejam extremamente empalizadas, isto é muito importante fazer. E, para a parte de baixo dos olhos, é muito simples. Eu peguei, para ficar também assim um bocadinho com um twist mais diferente, vá. Eu peguei neste lápis da Chanel, que é o Eros, que é um lápis vermelho. Vermelho rosado, vá, mas é essencialmente um vermelho metalizado. E isto, dentro da linha d'água, vai dar logo outro ar. Puxei aqui um bocadinho mais para baixo. Portanto, não só na linha d'água, mas um bocadinho aqui, junto na raiz das pestanas. E depois, com um pincel bem achatado, vamos pegar no tal bordô que usámos no canto externo e vamos esfumar aqui, muito junto, da raiz das pestanas, este eyeliner, com este bordô. E, por fim, ainda vamos com o rosa. Quer dizer, vamos? Eu vou, vocês só vão se quiserem. Ainda vou com o rosa esfumar aqui, para ficar ainda mais rosado e mais dramático. E estão a ver? Só por causa disto, parece logo um look meio elaborado. Meu Deus, isto é uma acragem boeta difícil. Só que não, não é. Isto é super fácil. Eu isto não fiz no tutorial que tinha naquele dia, mas já agora, já que tenho aqui, vou cá neste Heavy Metal Glitter Eyeliner do Urban Decay, que é assim, tipo, umas purpurinas esbranquiçadas holográficas. E, para fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, vou aplicar isto no canto interno. Em vez de aplicar iluminador, vou aplicar isto no canto interno. E, para fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, vou aplicar isto no canto interno. Fim com o batom, vou aplicar o da Wecon, e é o Long Lasting Liquid Lipstick, no tom 27, que é um nude matte rosado, que fica super bem aqui, mas é combustível, pode utilizar, mais uma vez, qualquer cor que queira. E o look fica completo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.